Na busca pela melhoria da qualidade das refeições servidas nos pontos de apoio dos ônibus da empresa Guanabara, é que em parceria com o Sebrae, o programa Boa Mesa na Estrada foi implantado. Em 2005, quando foi criado, o programa iniciou no Ceará. E de lá para cá, o processo de sensibilização e de capacitar os proprietários dos restaurantes trouxe resultados positivos. As mudanças a gente vê na hora que você entra dentro do estabelecimento. Porque paradas de estradas, elas têm uma cultura diferente. Como o nosso passageiro, ele consegue identificar o local onde ele para fazer as refeições, como um complemento da empresa, se o restaurante não for bem avaliado, ele vai avaliar o nosso serviço por inteiro. No Piauí, oito estabelecimentos gastronômicos participaram da avaliação. E desses, quatro receberam o selo Boa Mesa na Estrada, por atenderem a 80% dos critérios previstos pelo programa. Entre os itens analisados estão higiene, iluminação, exame de qualidade da água e atendimento. Hoje é a conclusão de um projeto, em parceria com o SEBRAE, onde oito estabelecimentos aqui no estado do Piauí, desde 2005, participaram de um amplo processo de capacitação, investiram nos seus estabelecimentos. E hoje, quatro desses estabelecimentos alcançaram um índice acima de 80% dos itens definidos do programa e vão ser certificados aqui em Teresina. No Piauí, os restaurantes com certificado Boa Mesa na Estrada ficam em Teresina, Monte Alegre, Cristino Castro e Itaueira. Quem apostou na iniciativa fala com propriedade dos resultados alcançados. É um programa que foi implantado há mais de quatro anos, tivemos vários encontros. Dentro desses encontros, tivemos aproveitamentos, onde foram reunidos com pessoas conhecedoras de uma segurança alimentar imprescindível que um restaurante deve dispensar. E tivemos com técnicos do SEBRAE e nesses encontros foi de um grande proveito. Eu até aproveito, através da Expresso Guanabara, em agradecer por um trabalho que nos deixou a comprometer com a segurança do alimento. O SEBRAE Piauí, que sempre aposta em iniciativas empreendedoras, fala da satisfação plena pela parceria firmada com a empresa Guanabara. Nós do SEBRAE estamos muito satisfeitos e felizes com essa parceria com a empresa Guanabara. que nasceu no estado do Ceará e que hoje se expandiu para vários estados do Nordeste, inclusive o Piauí. E aqui no estado do Piauí, o SEBRAE Piauí foi o executor dessa ação junto a diversos restaurantes de estrada, onde os ônibus da Guanabara têm as paradas. E nós, com a nossa expertise de atendimento, nós trabalhamos toda a questão do atendimento, da questão da manipulação dos alimentos, das consultorias dentro do restaurante, para possibilitar uma melhor qualidade da alimentação aos passageiros da Guanabara, como também às pessoas que consomem aquele restaurante. Na ocasião, a empresa Guanabara lançou no Piauí o livro que conta a história de sucesso construída ao longo de 20 anos.